Rapaz, estou carregando a minha mudança agora A mulher está gritando lá Não está conseguindo trazer os gatos Porque os cachorros não deixam Não está conseguindo trazer os gatos Três gatos no saco Uma mulher três gatos no saco Não está conseguindo trazer Olha lá Está pesado demais Vai me ajudar Carrega Carregar o que? Minha coluna, estou pegando O casador não encosta Nossa Pega o doido Eu já ia abrir o saco O gato estava saindo pelo saco Rapaz Olha os homens do saco Olha O homens do saco Estão carregando a mudança E levando o saco Levando os gatos Levando os gatos Leva os gatos Aí